A próxima não tem conversa. Olha o Hernando, passando dificuldade. Olha o que fez o Hernando, que exa-driblou. O gol tá vazio, o Marinho tocou. Tá! Na rede! Gol! E é do Vitória! É de Marinho! Que bobagem fez ali o Hernando! Ele tentou o recuo de bola pro Danilo Fernandes. O Chies acreditou, acreditou. Foi atrás. Driblou o Danilo Fernandes. Ainda deu tempo de sair e tocar com a mão. O gol ficou vazio. O Marinho foi inteligente demais. Tocou por cobertura. Não dava mais pro Danilo Fernandes. O Vitória aos 4 minutos. Abre o placar aqui em Salvador com o Marinho. Olha só de novo. O golaço do Marinho. Foi o mais esperto esse jogador, hein, Jorge Alain?